Quando os governos estaduais não cumprem a missão de fiscalizar o meio ambiente para evitar danos, quem entra em cena é o Ibama. Acompanhe na reportagem. Cuidar da fauna, coibir o tráfico de animais silvestres, combater a pesca predatória, a exploração florestal, as queimadas e os desmatamentos. Agir contra a retirada irregular de madeira em áreas indígenas. Evitar a degradação ambiental. Essas são algumas das atribuições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ibama. O órgão também é responsável pela fiscalização de atividades empresariais nas áreas sob a responsabilidade da União. Qualquer empreendimento hoje precisa, antes de ser implantado, ele é submetido ao processo do licenciamento. Estudos de impacto ambiental são exigidos para a implantação do empreendimento. E esse empreendimento recebe uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Quando ele recebe a licença de operação, ele começa a funcionar e deve ter o seu funcionamento acompanhado pelos órgãos ambientais competentes. No âmbito federal, o licenciamento e a fiscalização ficam a cargo do Ibama. Já nos estados e municípios, a atribuição é dos órgãos ambientais locais. Mas, de acordo com uma decisão recente do STJ, o Ibama pode exercer o papel de polícia administrativa também nos estados. No caso julgado aqui no STJ, uma exportadora de cereais do Paraná recebeu autorização do Estado para funcionar. Mas o empreendimento não foi fiscalizado conforme a legislação ambiental e o Ibama interditou o negócio. A empresa recorreu afirmando que essa seria uma atribuição apenas do Estado. Mas os ministros entenderam de maneira diferente. De acordo com eles, quando o órgão estadual não possui estrutura suficiente para fiscalizar, o Ibama pode sim assumir essa função. Essa ação supletiva, diga-se de passagem, ela não se dá por vontade do Ibama se intrometer nos assuntos internos dos estados, nem muito menos do Ibama julgar que o Estado é omisso. Ela se dá por um acionamento, se dá por um acionamento do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Estadual e até mesmo da sociedade civil organizada. Mas se depender de um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, essa atuação do Ibama está com os dias contados. O projeto pretende acabar com os atuais Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais e Política Nacional do Meio Ambiente e reunir tudo em um único conjunto de normas, que se chamaria Código Ambiental. O novo documento prevê que a fiscalização nas áreas que estão fora do domínio da União seja feita apenas pelos estados e municípios. Segundo o autor da proposta, o governo federal não tem capacidade para vigiar as atividades que prejudicam o meio ambiente. Nós temos hoje cerca de 15% do Brasil que são parques, unidades de conservação. Eu me pergunto, quantos funcionários tem cuidando disso? Meia dúzia. Então isso está abandonado. E nós temos que fazer exatamente isso, tirar esse poder centralizador do governo, descentralizar por isso, onde você tenha condições de o Estado e o município também ter essa competência e credibilidade para fiscalizar. Para o Ministério do Meio Ambiente, a proposta do Código Ambiental apenas atende aos interesses da classe ruralista. Ele se estrutura em cinco eixos principais. Primeiro, uma anistia completa a todo o desmatamento ilegal já feito no país. Segundo, ele exclui o IBAMA da possibilidade de fiscalizar o desmatamento ilegal. Terceiro, ele acaba com os poderes de normatização técnica do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quarto lugar, ele acaba com o conceito de reserva legal. Ele deixa as propriedades totalmente livres quanto ao aproveitamento da integridade do seu espaço. E ele diminui ou exclui totalmente as áreas de preservação permanente. Independentemente desse impasse na legislação, ficou alerta. Se você não fiscalizar aquilo que você licencia, não acompanhar a execução desse licenciamento, não utilizar de tecnologias de primeiro mundo, imagens satélites, se você não tiver isso, vários acidentes poderão acontecer, por falta do olhar do Estado sobre o empreendimento licenciado. Legenda Adriana Zanotto